Eu agradeço que está se destruindo. Esse é um dos mitos que está se destruindo. Está se esvacelando. Por quê? Porque eu tenho alegria de falar que eu tenho advogados no meu terreiro, que eu tenho médicos no meu terreiro, que eu tenho engenheiros no meu terreiro. Entendeu? Tenho gente também, técnico de enfermagem. Tenho técnico em segurança de trabalho. Entendeu? Tenho vários empresários no meu terreiro. Que eles entendem. Que é um bando, você pode ser próspero, sim. Tenho filho que já foi, vai direto para a Europa, para os Estados Unidos. Tenho filha que teve na Islândia esses dias, foi passear com o marido. Passar um pouco de calor na Islândia, né? Ela foi justamente quando deu o problema do vulcão lá. Então assim, entendam gente. A umbanda, ela prega para você alcançar o seu melhor. Melhor para você. E a vida material, ela passa por esse melhor. Não há dúvida que a vida material passa por esse melhor. Agora, a partir do que você passa a viver para as coisas da vida, está errado. Quando você deixa o dinheiro te definir, está errado. Entendeu? Uma coisa que nós temos aqui, eu tenho muito com o Newton, né? É claro que hoje os nossos cursos, a escola, é o nosso ganha-pão. Não tem discussão. Não tem como negar. É a verdade. Não vou ser hipócrita. Mas tem coisa que a gente faz que ninguém faz, tá? Por exemplo, todas as pessoas têm atendimento humano. Não é máquina, não é WhatsApp, não é nada. Entendeu? Não é robô. E aí as pessoas falam, eu estou com muita dificuldade, eu vou ter que parar o curso. Né? Pegar um curso de sacerdócio, que é dois anos e meio. A pessoa fez um ano e dois meses, eu fiz metade do curso. Porra, a pessoa não pode perder esse dinheiro. Né? Então a gente fala para a pessoa o quê? Fala, olha, vai, tenta se eu tiver uma reconciliação. Dá o nome e mesmo assim eu peço na pessoa, vou fazer meus pedidos para a pessoa. Quando tiver tudo ok, você volta. Não dá para voltar nessa turma. Você volta na próxima turma, mas o que você pagou, você não paga mais. Tá? Por quê? Eu preciso que as pessoas paguem na solidariedade. Eu vivo disso hoje. Mas eu não vou fazer o que esse dinheiro mande em mim. Entendeu? Não posso definir a minha vida a partir do dinheiro. Eu tenho que ter alguma coisa que nós possamos fazer para ajudar uma pessoa. Entendeu? Então essa é a situação de você não ser. O pessoal antigamente falava assim, ah, é muito materialista, né? Hoje eu acho que se materializa, tem tantas nuances, né? Eu prefiro falar assim, não permita que o dinheiro te defina. Né? Outra coisa, vi já muito terreiro, que cresceu muito. O sacerdote começa a ganhar tanto dinheiro, que não é nem dele, né? Porque o dinheiro do quê? Não é meu. É do terreiro. É da espiritualidade. Porque o cara também se perde, porque o dinheiro traz poder, né? Você não tem gente famosa aí, que tinha terreiro gigantesco e fechou o terreiro? É, não precisa nem ser terreiro mesmo. O próprio João de Deus mesmo, né? Foi um caso. Né? Muito louco esse estado de João de Deus, hein, cara? É. Não era terreiro, mas ele estava... Eu, inclusive, vi um livro esse dia, esses dias, inclusive, estava lá para doação, que tinha lá os curadores e tinham vários médiuns de respeito, tipo o Divaldo Franco, o Chico Xavier, e tinha uma foto dele lá. Era um livro tratando sobre esses médiuns. Ele era uma pessoa considerada de respeito, tudo mais. Tinha a sua mediunidade, mas eu acho que o problema foi justamente esse. O desequilíbrio na questão do dinheiro, né? Você sabe uma história com o João de Deus? Você tem uma história com o João de Deus? Você não sabe? Ah, não. Vamos saber, então. Essa, cara, entrou para a história, né? Fevereiro de 2018, eu cuidei na madrugada e fui ao banheiro. Ele estava urinando sangue. Falei, cara, será que eu vou ter pedra no rim? Enfim, a tarde eu tive uma dor muito forte e fui parar no hospital e tiveram que dar morfina para tirar a dor. E o médico falou, eu não resolvi o seu problema, tirei a sua dor. Daí eu já estava com vários pedidos de exame e fui fazer o exame e descobri que eu tinha pedra no rim direito, mas no rim esquerdo eu tinha câncer. E comecei a me tratar com uma equipe e o pessoal falou, olha, infelizmente vai ter que arrancar o seu rim. E a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você tenha uma vida normal, pode ser que você não tenha vida nenhuma, pode ser que você morra, a gente não sabe. Mas o que o rim tem que ser tirado não dá para salvar o rim. Cara, minha vida fica meio balada, né? E daí uma amiga minha do nada chega para mim e fala assim, aqui de São Paulo, Márcio, né? Eu sou do Espírito Santo, não tinha de boa. Beijo, Luciene. Márcio, vamos, vamos, João de Vida, vou levar o celular. Você está numa situação que você quer ter febre, um tempo que você tem medo. Não adianta falar que não tem, gente. Quem que... É só passando para saber. Mesmo assim, não parei em momento nenhum com nenhuma das minhas atividades urbanistas. Nem de professor, nem como professor. Naquela época eu dava aula de graça no terreno. Nem como pai pequeno, nem como dirigente de desenvolvimento. Nada disso, não parei. Mas eu falei, vou me levantar, vou no João de Deus. E tinha todo um jeito certo do ICI. A Badiânia mesmo. A Badiânia. Você ia na terça, né? Porque daí você chegava na terça, você se ambientava na quarta, tinha um negócio lá. Se você fosse ficar para o serviço, ficava na quinta. Quinta à tarde você ia embora. Na quinta. Na sexta. É. Quinta ou sexta. Agora não me leva agora. Fim da história. Essa minha amiga já tinha ido várias e várias e várias vezes lá. E nós chegamos lá. E eu preocupado com o meu rinho esquerdo. Ele ia falar, vou te mostrar todo o lugar, venha comigo aqui e tal. Tá bom. Aqui não sei o que, tem banho de radiação de luz. Olha, aqui é a capelinha. Aqui é o Mirante e tal. Um lugar muito bonito. Inclusive, engraçado, né? Que eu vou falar para você. Eu não deveria falar isso, porque isso... Mas tem uma sala que... Uma saletinha que tinha lá. Nem sei se existe ainda. Tinha várias fotos da carta do Chico Xavier para o João de Deus. Foto do João com o Chico, né? E tinha um quadro da Federação Goiana de Umbanda, falando que ele era cavalo do Lush, que acabou com o Pena Branca, né? Só que ali não. Ali não era. Não tinha nada de Umbanda ali. Era basicamente uma casa universalista. Cirurgia espiritual, né? Cirurgia espiritual. E assim, tem uma hora até que ela falou, Ah, o senhor João não vai tentando. Ah, o senhor João. Porque ela conhecia ele, sabe? E eu não enxergo de longe. Quem me conhece, sabe o que tem problema de visão. Nem sei quem é o cara. Para mim, não dá para ver nada. Beleza. Aí começamos a andar no jardim, lá cara, do nada. Eu estou andando, mas me sinto uma dor. No meio aqui, na minha lateral esquerda, aqui um pouco, puxando para as costas. Mas a pressão que eu tive é que alguém enfiou uma faca ali. Mas eu tive que... Falei, mas o que está acontecendo? Falei, preciso sentar, preciso sentar, preciso sentar. Na hora que eu sentei, eu tenho problema na visão. Eu senti uma luz no meu olho. Gente, estou falando assim. Você vai ouvir a história até o final. E eu, quando consegui, eu com a mão assim, com as duas mãos no olho. A luz era muito insuportável. Doía dentro da minha cabeça. Só que quando eu estava assim, eu falei, o que está acontecendo com você? Falei, ai, ai. E doindo aqui, doendo aqui na lateral, doendo o olho. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu nem falei nada para ninguém que tem problema de vista. Como é que eles sabem, né? Cara, isso foi em 2018. Foi uma hora idiota. Quanto tempo de um banho? Tinha 22 anos de banho já. Mas é que na hora da fragilidade, eu tenho que falar a verdade. Eu gosto da verdade. E eu falei assim. E o pai Benedito do meu lado falou, calma, está tudo certo. Não se desespera. Aí ela falou, foi lá, pegou água, pegou açúcar. Agua com açúcar. Me deu. Mas eu senti que nessa hora que eu estava, quando eu comecei a acalmar, cara, você pode falar, o Márcio é louco. Eu vou te respeitar. Mas eu acho que todo médium tem que ser louco, né? O pai Ronaldo Linares fala, nós não somos loucos, nós somos médiums. Na hora que eu estava com ele, cara, eu vi, juro por ele, parecia um elevador de luz assim, e que eu vi a espírito descendo e subindo naquele lugar. Eu falei, mano, nunca fui vidente na minha vida. O que está acontecendo, cara? Eu não estou entendendo nada. Aí eu melhorei e tal, falei, vamos numa fila lá, senão daqui a pouco a gente vai perder a entrada, vamos entrar por último e tal. Estou entrando, estou ali de último na fila ali, conversando com ela. Estava me sentindo melhor, estava meio dolorido assim, sabe? O olho estava meio dolorido assim. Mas eu estava cursando, derrepei do nada, eu, tipo, ufa, me marri. Aí me colocaram numa cadeira de roda, eu lembro que eu estava na cadeira de roda, mas eu não consegui me mexer. Aí me disse que levaram diante do João de Deus, que estava incorporado. Eu só ouvia a voz. Eu estava apagado. Só ouvia. Põe ele na enfermaria. Aí eu senti os caras me levando para o lugar, pegando, né, na minha perna, no meu braço, colocando numa cama. Eu ouvia tudo, não tinha controle do corpo. E eu começando a dar um desespero aqui, sabe? Meu Deus, eu tentava, você faz esforço, para abrir o olho, para mexer a mão, para falar alguma coisa, só ou tal, só ou nada. É como se tivesse desconectado o espírito do corpo. Olha que coisa louca. Daí as pessoas, sei lá, que me tiraram, acho que, da cadeira de roda e colocaram na cama e falaram assim, o que aconteceu com isso aí? O que aconteceu com esse rapaz? Eu ouvi a mulher falar, ah, esse aí foi levado para muito longe para ser tratado. Aí é uma voz de mulher. Uma mulher de 60 anos, né? Cara, eu não posso fazer nada, é uma sede, cara. Eu só posso fazer nada, fica aqui. Dormi, acordei na mesma posição, sabe? Porque você não pode, você consegue se mexer, é uma coisa muito louca. Quando eu acordei, eu escuto assim, porque essa sala da enfermaria, acho que era bem do lado de onde aconteciam os trabalhos, né? Bom, pessoal, a gente quer agradecer a todos vocês que tiveram presentes aqui hoje, vamos encerrar os nossos trabalhos nesse momento. Pedindo adeus pai todo poderoso, que não sei o que. Eu falei, como assim, cara, vai acabar o trem? Eu preciso me mexer, preciso sair daqui, o que eu faço, cara? Você tá louco? Comecei a entrar num desespero. E começaram, pai nosso, que está aí no céu. Eu falei, não, eu preciso acordar, preciso acordar, preciso acordar. E o corpo lá, parado. Você não precisa acordar, você não consegue. Cara, é desesperador isso daí. Cara, daí a ave maria, cheia de graça, eu falei, meu Jesus, eu vou largar o aqui, o que vai acontecer comigo, né? Será que internam as pessoas aqui? Como é que funciona? Cara, que doideira. Acabou as orações, a pessoa falou assim, Então, meus irmãos, a gente se encontra aqui novamente amanhã, a partir das sete da manhã. Que Deus acompanhe a todos. Quando falou isso, eu na hora. Cara, como se tivesse ligado um botão. Tanto que foi assim, acho que eu tava tanto, que na hora eu levantei, já fiquei sentado. Daí a mulher tava, uma mulher, uma senhorinha baixinha. Tá tudo bem? Eu... Tá? Olha, cara, o que que tá acontecendo? Eu falei, nossa, eu passei por uma cirurgia. Eu acho que é o mínimo de entender, né? Aí, todo mundo indo embora, essa minha amiga, você tá bem, amigo? Como é que você tá? Eu falei, não, eu tô bem. Então, você vai passar por cirurgia amanhã. Eu falei, como é que é? Eu vou passar por cirurgia amanhã. O que que eu passei aqui hoje? Ah, amigo, eu não sei, só sei que eu preciso voltar na cirurgia amanhã. Curioso é o final dessa história. Percebam que até agora eu não olhei pra cara do Jorge Deus. Fui no dia fazer cirurgia, as cirurgias eram coletivas, né? 50 pessoas, às vezes, numa sala. Eu vinha de longe também, empunha as mãos e eu saí. Mas era com um instrumento ou era só irradiação? Tem, parece que se você assinasse um termo e pagasse uma taxa, você podia ficar por último pra ser atendido. Só que você tinha que assinar um documento de que você autorizava aquilo, porque hoje em dia é muito complicado mesmo. Mas eu não vi o Jorge Deus. Só que na cirurgia eu não senti nada, nada. Nada versus nada versus nada versus zero, vezes zero, o que você quiser, imagina. Nada. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui hoje? E o pai Benedito falou ali. Eu falava, pai Benedito, e eu escutava a história, a pessoa falava que o João era um cara complicado, difícil, era coronalzão de abadiar. Não dava abadiar nem peso. Eu vi muita história, não vou contar hoje, deixa isso pra outro dia. E eu fui, mais uma vez, fui embora sem ver o João. Eu tinha por lá e passaram lá. Uma pessoa passou algumas restrições, não comi pimenta, né? E não sei o que. Eu tava falando. No outro dia eu falei assim, porque a gente já ia embora. Falei pra minha amiga Luciane, eu quero ver o João de Deus. Eu não vi esse cara, eu tô vindo aqui, não olhei pra cara desse cara até agora. Não, eu falei, hoje é um dia que o pessoal vai lá pra se despedir, o senhor João passa, dá a mão pra todo mundo, então vamos lá, você dá a mão pra ele. Eu fui pra lá. O senhor João teve uma disposição, hoje ele não vai poder cumprimentar as pessoas. Eu fui pra Abadiânia, eu sofri, eu tenho certeza que eu recebi uma graça ali. Eu voltei da Abadiânia, eu não olhei pra cara do João de Deus. Perguntei pro pai Benito, pai Benito, o que significa isso? Ele falou, você veio aqui pra ver o homem ou você veio aqui pra se curar? Eu não fui cuidado pro João de Deus, no momento nenhum. Entendeu? Eu fui cuidado pela espiritualidade que tem lá. E eu fui lembrando que isso foi em junho e o João foi preso em dezembro de 2018, tá? Foi próximo. Foi proximíssimo. Do clímax. Foi próximo. Foi super próximo. Engraçado, eu fiz, daí isso foi mais ou menos começo de junho, 5 de julho eu tirei o rim, tô perfeito até hoje, tenho um rim só, tô na vida perfeita. A triboa, tem muita gente que orou, meus guias, as entidades daquele espaço maravilhoso, entendeu? Muitos outros guias que se aproximaram pra me ajudar. Eu sou uma pessoa muito grata, mas eu não tenho dúvida que ali eu recebi uma graça. E não foi do João de Deus. E isso que você falou, Márcio, sabe que é muito interessante? Porque eu já estive falando com outra pessoa que esteve lá, o Jordelay, e ele falou parecido contigo, que ele ficou um pouco assustado, que ele, ao contrário, ele não foi pra receber cura, ele foi pra conhecer. E ele ficou um pouco assustado com o comportamento do João de Deus, que era muito altivo, aquela coisa, ele pensou, ah, ele se perdeu um pouco no poder e tal, ele já tinha percebido isso. Só que ele falou uma coisa parecida. Muita gente tava ali trabalhando. Muita gente tava ali sério. Se, por acaso, ele teve esse problema pessoal dele, né, de poder, de desvio sexual e tudo mais, foi um problema dele, mas a espiritualidade tava usando os outros médiums ali pra fazer cura também. Mas eu vou falar uma coisa pra você. eu vi lá, colhi muita história. O que eu colhi de história em Abadiana, eu podia escrever um livro. Um livro brincando ainda, umas 180, 200 páginas saídas. Brincando, mas brincando. E tem uma pessoa que falou muito, que já tinha trabalhado lá no espaço, e que lhe sabia, seu João é uma pessoa muito complicada, eu prefiro não falar. Sabe de muita coisa, mas prefere não falar e tal. Eu falei, quanto tempo você trabalhou lá? Eu trabalhei cinco anos. Mas, pô, você é tão ruim assim, né, seu homem é tão ruim porque você ficou lá. Ah, seu Marco, você não sabe, é só trabalhando lá. Lá tem uma benção ali. Mas o João e Deus, é, o seu João tem que ter cuidado. Assim. E aí, um ou outro vinha, falava que o cara montou um restaurante, ele não queria, mandou fechar o restaurante do cara, fecha. O cara colocou manequim na rua, na rua? Na rua da cidade. Ele foi lá, chegava pro Capatari, ele falou, manda arrancar aquelas bonecas sem cabeça, que eu não quero bonecas sem cabeça aqui na minha cidade. Era assim. Ele mandava pro prefeito, mandava de tudo. Entendeu? Ele chegava pro prefeito e falou assim, exonera essa aqui que ele vai começar a trabalhar pra mim hoje. Era assim. Você não tem noção do como era o órgão. Dono da cidade mesmo. Eu falei assim, então, ainda brinquei, falei assim, se o senhor já é tão ruim assim, que aconteceu alguma coisa com a sua esposa, com os seus filhos, então você vai lá pro hospital. De forma nenhuma. Eu falei assim, agora eu não tô entendendo mais nada, se eu poderia ver isso. explicar. Eu falei assim, o senhor já é uma pessoa muito difícil, muito complicada. Só eu sei o que eu vi. Mas se minha mulher ou meus filhos passarem mal, eu não tenho dúvida, eu não vou, né, titubear. É pra ele que eu vou ler. Eu tenho certeza que ele vai. É. Então, assim, você vê uma pessoa que recebeu uma missão tão grande, um dom tão grande, uma responsabilidade tão grande, e tenho muita preocupação com o destino de um espírito como o João de Deus, quando eu chegar no dia do passamento, no dia da passagem. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.